Agora o Bolsonaro conseguiu a humilhação pública de alguém que ele não esperava. Ora, na última semana, a Anitta, ela declarou apoio ao Lula. Ela falou, olha, não, sou petista, nunca votei no PT, mas eu vou votar em quem quer que seja pra derrotar o Bolsonaro. Aí ela também usou como estopim pra declarar o apoio ao Lula a morte do Marcelo Arruda. Ela depois gravou um vídeo em que ela falou, olha, o limite é o seguinte, quando alguém começa a matar opositores, é porque não tem como, eu vou votar do outro lado, eu vou votar contra esse governo aí que incentiva esse tipo de coisa, tá? O Bolsonaro falou que não ligou, tudo mais. Aí, no domingo, o Bolsonaro levou um baile também da Anitta, ela deu um pito no PT, de uma maneira até arrogante, ela falou, eu não autorizo que usem minha imagem e tudo mais. Mas depois ela esperou todo o bolsonarismo se engajar naquilo pra falar, olha, eu não sou petista e eu voto no Lula. Então quem não é petista também pode votar no Lula. Quer dizer, ela pra chamar a atenção do pessoal, e ela disse que essa foi a estratégia dela, pra que você não precisa ser petista pra votar no Lula. Quer dizer, então quem não gosta do PT, ela diz, eu também não gosto, mas eu vou votar no Lula, porque contra o Bolsonaro eu voto no Lula. Aí o Bolsonaro se desesperou, bateu o desespero total, porque o engajamento nas redes sociais do Lula aumentou muito nos últimos dias. E o Lula, antes mesmo da Anitta declarar apoio a ele, ele já tava subindo nas redes sociais, ele já passou o Bolsonaro em engajamentos e em visualizações no TikTok. Só que o Lula tem o TikTok faz o quê? Duas semanas, três semanas no máximo. E o Bolsonaro tem o TikTok faz três, quatro meses. Então, em poucas semanas, o Lula passou ao Bolsonaro na rede mais utilizada pelos jovens. Tá. Então o que que fez o Bolsonaro? Alguém na campanha do Bolsonaro teve ideia, ó, vamos pedir pro Roberto Carlos, o rei Roberto Carlos, pra que ele, não é o jogador de futebol não, viu? O cantor. Pra que ele declare apoio ao Bolsonaro. Em 2018, o Roberto Carlos declarou que ia votar no Bolsonaro. Muita gente se surpreendeu, porque é muito raro o Roberto Carlos falar alguma coisa de política. Em 2018, naquela onda antipetista, lavajatista, tudo mais, com tudo, todo mundo, qualquer um contra o PT, Roberto Carlos falou, ó, vou votar no Bolsonaro. Tá. Aí agora, eles tiveram a ideia de contactar o Roberto Carlos, a equipe dele, pra que ele declarasse apoio ao Bolsonaro. Sabe qual foi a resposta do Bolsonaro? Do Roberto Carlos? Sabe qual foi a resposta? Já, já eu te conto, mas antes eu peço que você se inscreva no Plantão Brasil. Se você não é inscrito, é um segundinho, ó. Clica aqui embaixo no botão inscrever, que aqui a gente vai pra cima desses malditos. Aqui a gente quebra no meio as mentiras deles e a gente mostra os crimes desse desgoverno. Então, peço aí sua inscrição. Agora, sem delongas, vamos falar aí sobre o Roberto Carlos. A resposta do Roberto Carlos foi a seguinte. Nenhuma. Ele não respondeu. Fica até calado, ó. Essa foi a resposta dele. Ele falou pra equipe dele pra que eles não se dê nem ao trabalho de responder ao Bolsonaro. Olha, o cara que votou no Bolsonaro em 2018. Agora ele não quer nem responder, nem por educação. Fala não, não vou, não. Ele não quer. Pra você ver que não é uma coisa nova que o Roberto Carlos mudou de lado. No ano passado, o Bolsonaro, numa das motossiatas, ele usou uma... Ele fez a motossiata, depois ele fez um discurso. Ele usou uma música do Roberto Carlos. E o Roberto Carlos, ele, por meio da assessoria, ele não fala, né? Sempre que fala assessoria, disse o seguinte. Não autorizei, não autorizo e não autorizarei o uso das minhas músicas. Quer dizer, em todos os tempos, no passado, no presente e no futuro. Não! Não pode usar a minha música, viu, Bolsonaro? Não pode. Então, isso significa que desde o ano passado, o Roberto Carlos já não tava mais muito bolsonarista. Quem teve a burra ideia depois de uma declaração dessa? Que é bem enfática. Alguém, passado um ano, todo mundo que apoiava o Bolsonaro parou de apoiar. O cara vai lá e dá uma... E fala pra imprensa que tentou o apoio do Roberto Carlos. Olha, você tem que ser muito burro. O pessoal tá acompanhando o Bolsonaro é muito, muito burro. Tá. Aí, como se não bastasse, não é só o Roberto Carlos. A Ivete Sangalo, ela começou a ser atacada pelo Gabinete do Ódio essa semana. Por quê? A Ivete Sangalo era bolsominion raiz. Bolsominion assim, daquelas... Muito bolsominion. Declarou apoio ao Bolsonaro em 2018. Em 2019, continuava falando bem do Bolsonaro. Em 2020, continuava falando bem do Bolsonaro. Aí, chegou a pandemia. Aí, todo mundo começou a mostrar os crimes do Bolsonaro e tudo mais. Aí, ela parou. Aí, ela virou isentona. Porém, nessa semana, a Ivete Sangalo tava num show e começaram a gritar Ei, Bolsonaro! Vai tomar caju! Caju é bom, viu? Tem vitamina. Tá, não foi essa palavra que usaram. Não foi caju, não. Vai tomar naquele lugar. Tá, a Ivete Sangalo começou a falar Vai mais alto, gente! Mais alto! Ela começou a incentivar, a dançar, a puxar ela os gritos e aí, Bolsonaro vai tomar naquele lugar. É a Ivete Sangalo que era bolsominion raiz. Eu lembro que eu, mais ou menos um ano, um ano e meio atrás, quando eu tava começando no TikTok, eu fiz uns dois, três vídeos mostrando, ó, bolsominions aqui pra você saber quem são, que muita gente não sabe. Eu colocava na lista a Ivete Sangalo, colocava até as provas, né, matérias de jornal, de sites, mostrando, ó, Ivete Sangalo declara apoio ao Bolsonaro. Ivete Sangalo diz que ainda é cedo para cobrar do Bolsonaro. a Ivete Sangalo critica críticos do Bolsonaro. Ela criticou os críticos do Bolsonaro. Isso, pouco antes da pandemia, foi em janeiro de 2020, se não me engano. Tá, agora, ela grita, ela grita, ela puxa o grito, o coro de Ei, Bolsonaro vai pra aquele lugar. Quer dizer, Roberto Carlos, a Ivete Sangalo, aí muita gente, eu lembro que em 2018, a Anitta relutou muito em entrar naquele movimento chamado Ele Não. Muita gente falava, até muita gente diz que ela falava Anitta é bolsominion, Anitta é bolsominion. Aí quando o público dela, na época, o público dela é amplo no mundo inteiro, né? Mas em 2018, tinha já um público no Brasil inteiro, mas um público muito forte, LGBT. LGBTQIA+. Pois é, e esse público cobrou dela, cobrou muito, porque o Bolsonaro é homofóbico, transfóbico, é o lixo do lixo. Aí ela foi obrigada, no final, a se juntar ao movimento, mas ela não queria, e ela deu todos os indícios de que ela não queria. Inclusive, o Flávio Bolsonaro fez um vídeo elogiando a Anitta, falando, ah, essa menina nasceu pobre, conseguiu tudo com o próprio esforço, é uma pessoa que eu sei que é honesta, parem de atacar a esquerda, a esquerda está incentivando ódio contra ela. Nunca aconteceu nenhum incentivo de ódio contra ela. Tinha uma pressão muito grande pra ela se unir ao movimento. Bom, o Flávio queimou a língua porque dois, três dias depois ela anunciou o apoio. Agora, ela já anuncia, tô com o Lula, eu tô com o Lula. E aí, no domingo, no domingo foi o que fez com que essa vergonha de pedir apoio do Roberto Carlos novamente, o Roberto Carlos nem responder, fez com que isso se materializasse. Por que tiveram essa ideia de pedir apoio ao Roberto Carlos? No domingo, e isso fez com que muita gente que não só bolsonaristas, mas muita gente que não é petista, não tá na bolha de esquerda, fica sabendo do caso, que é esse aqui, ó. Pois é aqui, ó. Quem quiser pausa aí pra ler, mas eu vou ler ela falar. Atenção, candidatos do PT. Atenção, partido PT. Eu não sou apoiadero do PT e não sou petista. Não autorizo o uso de minha imagem pra promover esse partido e seus candidatos. Minha escolha nessas eleições foi de trazer engajamento e mídia pra pessoa que tem maiores chances de vencer Voldemort. Voldemort é um, pra quem não sabe, Harry Potter, que milhões de pessoas conhecem no Brasil, ele era o vilão e ninguém podia falar o nome dele. Então ele era o inominável, era o Voldemort. Então ela chama o Bolsonaro dessa maneira. Aí ela fala, depois de muitas pesquisas, a conclusão é de que essa pessoa é o Lula e o que eu vou fazer daqui em diante é usar minhas plataformas no que eu puder ajudar pra trazer mais visibilidade a ele com o propósito de não termos novamente o Voldemort na presidência. Que isso fique bem claro. Meus ideais políticos e coisas que eu acredito ficaram pra próxima eleição, blá, 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 tá. Aí depois, saiu a notícia de que isso foi feito já em dobradinha com o Lula. Só que eu achei a maneira como ela falou, não apoia, não autoriza. A própria Anitta divulgou uma foto dela com uma roupa vermelha bonita com uma estrela do PT assim, na calça dela. Uma estrela do PT, escrito PT na calça dela. O PT compartilhou a mesma imagem. Ela foi lá e falou, não autorizo, você pode usar a foto com a imagem do PT. O PT não pode compartilhar a mesma imagem que você compartilhou. Tá. Aí, o Bolsonaro compartilhou isso. O Bolsonaro compartilhou essa publicação. Ele tá bloqueado por ela, mas ele compartilhou e ele cortou essa parte aqui. Minha escolha é o que melhor tiver chance de ganhar o Bolsonaro. Essa parte ele cortou. Ele só colocou até aqui, ó. Não autorizo o uso de minha imagem para promover esse partido e seus candidatos. Só que, tá. Aí, os bolsonaristas começaram a provocar. Muita gente no PT começou a xingar Anitta, falar um monte, falar que não precisa do seu apoio. Só que tem uma coisa que o pessoal esqueceu. No primeiro tweet que ela fez apoiando o Lula, ela tinha dito, eu não sou petista, nunca votei no PT, eu tô apoiando o Lula porque ele tem chance de ganhar do Bolsonaro. E aí ela fala sobre o caso do Marcelo Arruda, fala sobre a violência bolsonarista e tudo mais. Mas a primeira coisa que ela fala é não sou petista, não apoio o PT. Aí depois ela falou de novo. Aí pronto. Foi o assunto mais falado da internet nesse domingo foi isso. O que acontece? Acontece que chegou lá para as 6, 7 da tarde, que é exatamente o momento que tem mais gente online no domingo e o Lula respondeu isso aqui para Anitta. Vou mostrar que foi a dobradinha que eles fizeram. O Lula falou isso aqui, ó. Quem quiser pausa aí para ler. Ele falou, ó. Anitta, de fato você só declarou seu apoio por mim e sei que não é petista. O PT tem milhões de militantes, simpatizantes e também gente que não gosta do partido, mas mesmo assim está conosco nessa caminhada porque precisamos que o Brasil volte a ter democracia e paz. Aí depois ela fez mais referências a Harry Potter chamando Lula de Dumbledore. Dumbledore era o mestre do Harry Potter que ele era do bem. Tá, aí quando isso aconteceu pronto, o bolsonarismo ficou irritadíssimo porque a mensagem que foi passada durante o domingo inteiro foi aquela você não precisa ser petista para votar no PT. Você não precisa ser esquerda, ou de esquerda ou radical ou petista ou amar o Lula ou amar o PT e seus candidatos para votar no Lula. Você pode votar no Lula mesmo sem ser petista. Você pode inclusive não gostar do PT e votar no Lula para derrotar o Bolsonaro e isso alcança milhões e milhões e milhões de pessoas em todas as redes sociais e foi amplamente falado isso durante a noite de domingo. Tá aí a moral da história. Você não precisa, você pode torstar seu nariz. Você não gosta do Lula ou do PT? Coisa assim. Ele tá preso na U e ele tá ótimo. Não tem problema. O importante é tirar o Bolsonaro. Aí é que veio o desespero do bolsonarismo e falou peraí, o que a gente vai conseguir aqui para fazer frente à Anitta? A Anitta tem 63 milhões de seguidores no Instagram, tem 17 milhões de seguidores no Twitter, tem também milhões no Facebook, em todas as redes. Então quem pode fazer frente à Anitta? Aí pensaram, pô, peraí, Roberto Carlos declarou apoio para a gente em 2018. Vamos ligar aí para o rei Roberto Carlos. Esse sim é bolsominion. Pô, a gente vai ficar tirando foto só com o Sérgio Reis, Amado Batista, esse pessoal aí, esses centeneiros que estão queimadíssimos, que todo mundo sabe que eles são sustentados com dinheiro público. Não dá, né? Vamos lá, Roberto Carlos. Aí o Roberto Carlos, o nome disso é ghosting, sabia? Tem uma, tem uma, uma nomenclatura para quando, em redes sociais, você simplesmente não fala com uma pessoa, você ignora, deixa a pessoa falando sozinha. Você não fala, não fala mais contigo, não, simplesmente passa a ignorar. É ghosting, ghosting é fantasma inglês. É isso que o Roberto Carlos fez com o Bolsonaro. Deixou falando sozinha. Ele vai lá, fala no WhatsApp, ficou duas barrinhas azuis e sem resposta. É assim que ficou a assessoria do Bolsonaro. O pior, novamente, eles deixam isso vazar para a mídia. Você vê o nível que está a campanha do Bolsonaro. Tudo que é ruim que acontece com o Bolsonaro vaza para a mídia. E, olha, eu lembro que falavam em abril, quando o Bolsonaro subiu nas pesquisas porque o Sérgio Moro saiu. Você deve estar lembrado, eu fiz vários vídeos aqui mostrando, gente, o Bolsonaro só ganhou os pontos do Sérgio Moro. Ele não ganhou um ponto a mais do que tinha o Sérgio Moro e nem ganhou todos o Sérgio Moro. O Sérgio Moro é ruim para o Bolsonaro porque aumenta a chance do Lula ganhar no primeiro turno. De fato, sem Sérgio Moro o Lula passou a ganhar no primeiro turno em quase todas as pesquisas. E aí eu lembro que muita gente na esquerda estava falando pânico, pânico e a mídia falava crise na campanha do PT, crise na campanha do PT. E aí, no PT, eles descobriram que invasava tudo para a mídia e pronto, parou. Nunca mais teve nada. Essas de crise na campanha do PT pararam essas notícias e mesmo quando tinha alguma notícia de crise na campanha do Lula, nunca tinha um fato concreto. Olha, quiseram fazer isso e deu errado. Fizeram isso, isso e isso e deu errado. Não. Agora na campanha do Bolsonaro tem os fatos. Tentou contatar o Roberto Carlos e foram devidamente ignorados. E eu não duvido se o Roberto Carlos e a Ivete daqui a pouco falarem votem no Lula. Votem no Lula eu também vou de Lula. Não duvido. Gente que era bolsonarista e que mudou o voto para estar contra o Bolsonaro. Milhões e milhões de brasileiros nessa eleição vão votar no Lula por voto útil contra o Bolsonaro. O antibolsonarismo é o maior aliado do Lula nessa eleição. O Lula, obviamente, como eu sei o antibolsonarismo, ele tinha chances totais de ganhar a eleição. Ele já tinha, desde 2018, preso. Ele tinha 44, 45% dos votos em pesquisas. Esse ano também não seria diferente, ainda mais solto até mais do que isso. Porém, para ganhar no primeiro turno, o antibolsonarismo é o que vai ajudar muito e muito, não é pouco não, muito o Lula para que ele consiga esses votos, que é aquela margem pequena entre ele ter 49 ou ele ter 50.01, que é o que ele... 50.00001, que é metade mais um dos votos válidos. Essa margem pequena vai ser conquistada graças ao antibolsonarismo. Cada vez que o Bolsonaro faz uma das pataquadas, eu falo pataquadas, mas são crimes, como fez ontem naquela... naquela... naquela reunião com os embaixadores, cada vez que ele faz isso, ele vira mais votos para o Lula. E cada vez que esses artistas se pronunciam e falam ó, não sou petista, mas eu voto no Lula, principalmente voto no Lula porque é contra o Bolsonaro, cada vez que isso acontece, o Lula ganha mais e mais e mais votos e vai virando votos. Então, para quem fala olha, artista não dá voto, realmente não dá. Em 2016, com Donald Trump, todos os artistas estavam apoiando a Hillary Clinton e não conseguiram virar quase nenhum voto para ela. Só que, dessa vez, está sendo feito com alguma estratégia. Ó, vamos usar um argumento aqui e outra. Tem ainda o fato de que o Bolsonaro já é o presidente e já está acabando com o Brasil. Então, tem vários argumentos para se usar contra o Bolsonaro para que os artistas consigam. E aí, não é só a Anitta, são vários artistas que estão apoiando o Bolsonaro, artistas do Luísa Sonza, Ludmilla, Pablo Vittar, Juliette, para que esses artistas consigam fazer com que o público despolitizado deles, parte do público deles deve ser politizado, mas uma boa parte é despolitizado com que eles pensam, opa, peraí, realmente esse argumento que a artista que eu adoro falou, realmente esse argumento é verdadeiro, né? Para tirar o Bolsonaro, eu voto no Lula assim, não preciso gostar do PT, não. Vou votar. Tá aí, Bolsonaro em desespero, sendo humilhado por tudo que é artista. Eu vou te mostrar uma coisa aqui que você não ia acreditar. Você consegue imaginar a elite do Rio de Janeiro, que é onde o Bolsonaro nasceu, vaiando o Bolsonaro? Vou te mostrar isso aqui como um bônus, já que você assistiu o vídeo até o final. Vou te dar um bônus aqui. Isso aqui é o Teatro Municipal do Rio de Janeiro, olha só. Essa é a elite, você sabe que teatro não é tão barato no Brasil. Infelizmente, no Brasil, o teatro é uma coisa mais para a gente, classe média alta ou classe realmente alta. E você conseguiria imaginar quatro anos atrás esse pessoal cantando contra o Bolsonaro. Todo esse pessoal que está falando fora o Bolsonaro, todos eles, se não, todos eles, 90% desse pessoal votou 17 na última eleição. E agora estão todos aí gritando fora o Bolsonaro. Quer dizer que eles vão votar no Lula? Não. Mas se o argumento foi bem feito, olha, para tirar o Bolsonaro faz cara feia, mas vota no Lula, tem uma chance muito grande e de boa parte desses aí apertarem o 13 na 1 no outubro para você ver como as coisas estão mudando no Brasil. Nós venceremos, peço aí que você se inscreva no canal. Embaixo do vídeo tem os outros canais, tem o Instagram e as minhas outras redes sociais. Falou.